Se tem discussão importante sobre o clima, certamente você vai ver a Nathalie Unterstel no meio. Presidente do Instituto Talanua e conselheira do ICV, ela é simplesmente uma das principais referências no assunto. Primeiro eu queria falar que eu sou sua fã, porque você aborda o assunto que é tão delicado hoje em dia, de uma forma simplificada, que qualquer um consegue entender, então é meio que democratizar esse assunto para todos e todas. Obrigada. E aí eu queria saber, essa sua COP número? Nem sei, a minha primeira COP foi a 15, então faz tempo, estou velha. Deixa a sua conta de lado então. Mas já bota umas 10 aí, não sei, por aí. Queria sua análise aí, nesses anos que você vem acompanhando a Conferência do Clima, tivemos avanços, retrocessos, em que pé que a gente está nessa discussão? Olha, a gente está na COP28, até a COP21 a gente tinha uma dinâmica, que era uma dinâmica que todo mundo vinha para a COP, assim como se a gente estivesse vindo para apertar um botão, do tipo, se resolve na ONU e depois os países implementam, era essa a lógica. E essa lógica deu errado, falhou, não aconteceu. Tanto que o chamado protocolo de Kyoto foi, ele não acabou formalmente ainda, mas ele foi deixado de lado, a gente construiu o Acordo de Paris para poder lidar com o assunto. Então, de 2015 para cá, quando a gente teve a COP21, tem uma dinâmica muito diferente, que é um pouco do que a gente está vivendo aqui, que a COP é quase um placar do que está acontecendo no mundo, e não o lugar onde tudo vai ser decidido. E é por isso que a gente vê tanta gente, dessa vez aqui, mais de 100 mil pessoas, é inacreditável. Você tem desde os religiosos, as crianças, empresários, investidores. Então, essa galera toda que está aqui, é o pessoal que entendeu que a gente avançou, transbordou de um assunto muito técnico, muito diplomático, para uma coisa maior e que interessa para todo mundo. Você agora há pouco estava num painel no Pavilhão Brasil, falando sobre onde está o dinheiro do clima. É isso? Onde está? É, foi interessante, porque mais do que a gente saber, tem muito dinheiro por aí, né? Tem trilhões, aliás, por aí. E, ao mesmo tempo, os milhares de reais não estão chegando exatamente onde quem tem que chegar. Se a gente for conversar com os agricultores familiares no Mato Grosso, talvez eles falem Eu quero saber onde é que é esse banco do clima. Então, tem várias fontes, várias oportunidades e o que a gente falou muito no painel é que, assim, não basta ter dinheiro voando, né? Você tem que ter projetos, você tem que ter negócios, você tem que ter coisas que capturam isso. E, de certa forma, eu acho que o Brasil não está fazendo muito a lição de casa. E daí vem a minha pergunta, Brasil na COP em Dubai, te surpreende ou te espanta? Ai, que pergunta maravilhosa! Eu acho que as duas coisas, eu acho que o Brasil me surpreende, né? Em várias questões de negociação, por exemplo, é a primeira vez que eu vejo a delegação brasileira, Enfim, eu acho que até sem ninguém impedir, pedindo uma inclusão explícita, né? De participação de povos indígenas nas políticas climáticas. É a primeira vez que eu vejo o Brasil defendendo um grau e meio com unhas e dentes. Então, isso é muito bom, a gente... Eu estou aqui desde o começo, querendo que isso aconteça. Era só mato e maravilhoso. E, ao mesmo tempo, espanto, porque só agora, né? E eu acho que tem muitas coisas que me espantam, que... Acho que muitos anúncios frouxos, sem ainda nada desenvolvido, isso me aborrece um pouco. É isso, então. Muito obrigada. Você não vai falar das bolhas nos pés, não? As bolhas nos pés e as olheiras, né? É, muito glamoura. As pessoas acham que a gente vem aqui, porque é glamouroso. Cadê a taça de champanhe, pessoal? Dá um close no pé dela aqui, só bolha. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau.